Fala galera, beleza? Eu sou o JuSubZero e bem-vindo aí a mais um vídeo pelo canal TotoDowns. Então pessoal, há exatamente um ano atrás, quando eu fiz análise da TX9 Pro aqui no canal, inclusive com a Inbox, eu havia prometido para vocês que quando completasse um ano usando essa Box, iria trazer a análise aqui para você de como foi esse ano. Então, o vídeo chegou, o vídeo é esse aqui e eu vou falar para você do que eu gostei. Lembrando que eu não formatei essa Box nesse ano, nunca formatei essa Box, e eu vou falar aqui das coisas que eu mais gostei e da que eu menos gostei. A que eu menos gostei foi o seguinte, quando você está usando um aplicativo muito tempo, tipo o My Family Cinema, TV Express ou outro aplicativo aí, ou até mesmo no seu game favorito, você já está lá muito tempo nesse aplicativo, você está vendo seu filme, sua série, ou você está jogando, quando você clica com o botão aqui Homer, ou seja, para voltar para a tela inicial da Box, ela dá uma travada de alguns segundos. Tipo agora, por exemplo, acabei de apertar o botão Homer e vamos ver ali quanto tempo vai demorar. Prontinho, está vendo só? Esse atraso foi a coisa que mais me irritou durante todo esse ano. Tirando isso, a Box funcionou aí perfeitamente, com algumas pequenas travas, tá? Mas aplicativos funcionando de boaça, sempre eu tive que vir aqui nela, nessa aba aqui, no aplicativo Kill Apps, para dar aí uma aliviada na mesa. Sempre, sempre, sempre. Mas a Box funcionou perfeitamente nesse ano. Poucas coisas, algumas lentidões pedindo formatação, eu não formatei justamente para essa análise. Mas funciona perfeitamente e ainda compensa comprar uma TX9 Pro. Eu não sei aí quanto que ela está saindo. A última vez que eu vi o preço dela no mercado, já tem mais de cinco meses, ela estava custando entre R$ 400 e R$ 480. Ainda compensa, mas você tem que pesquisar muito para não pagar muito caro por essa Box. Eu não vou indicar nenhum lugar, como eu informei, já faz um tempo aí, tá vendo? Eu cliquei aqui e demorou um pouco para entrar. Mas é uma Box muito boa, tá? Ela tem uma interface bem legal. Ela iniciou com essa grade aqui, ó, na lateral, tá? No centro aqui, ó, tá vendo? Ela iniciou com esse círculo aqui e virou bem famoso, né? Um milagre de outras Box não ter copiado. Mas ficou bem legal, né? Esse design dela. É uma Box legal, ela tem muitos GB de memória RAM. Funciona perfeitamente. A instalação de vários apps, inclusive, instalei vários jogos. Fiz análise de games também com essa Box aqui no canal. E é uma Box, sim, que eu recomendo muito. Um ano de uso, sem formatação. Veja que ela está fluindo muito bem. O problema dela é justamente quando você fica muito tempo num aplicativo. Eu estou iniciando o My Family Cinema aqui sempre porque é o aplicativo que eu mais uso nela, tá? Na verdade, o único aplicativo que eu fico entrando aqui tirando os games, né? De vez em quando eu abro ela aqui para jogar alguns games retrô. E ela funciona muito bem para games também. Como eu informei, é uma Box que eu aconselho muito, tá? É um ano sem formatação, né, galera? Se já passou um ano sem formatação e a Box não deu problema, significa que ela é muito boa. E quando você for comprar, certifique-se de que você está comprando uma TX9 Pro original. Muitas aí que são copiadas, tá ok? Então é isso aí, pessoal. O vídeo foi esse. Prometido. Cumprido aí para vocês, tá ok? Fiquem com Deus. Se gostou, deixa aquele like. Caso queira, inscreva-se no canal. Valeu, tchau, benção e fui! Beleu, tchau, benção e fui!